Bora lá, rapaziada, uma surpresa nada agradável, deixar o likezão, os boinas azuis, mais um dos boinas azuis, GCM da Serra, agente Dias e agente Xabudé, caralho, que nome difícil da porra. Pessoal, vamos conseguir agora, perto do terminal de Acaraípe, recebemos um chamado aí, de que possivelmente vai haver uma negociação de uma moto que foi roubada, ela foi postada na internet, uma pessoa reconheceu essa moto. Famosa moto pra roça. Moto de roça. E acionou nossa equipe, agora vamos pro... Vugo roubado. E tentar averiguar se realmente é a moto. Se for, a gente vai fazer a... Pô, minha câmera tá... Parece até que sou eu que tô falando, né, mano? Vou mudar a tela aqui, ó. ...tenção e deter a pessoa que tiver em posse dela. Vamos prosseguir aqui. Vou voltar a câmera pro outro lado agora. Terminal de Acaraípe, CRS. Crosta, 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 crosta. Crosta? Crosta? Entendi. Vamos pro bodinho. Bodinho, caralho. Quando essas motos são bod, ainda tá bom. Esses caras vêm de moto roubada mesmo. Se a moto for roubada mesmo, sorte que esse cara não deu pinote, tá? Porque, porra, pegar a moto de viatura é triste. Bingo, hein? Bingo, ele gritou bingo ali. Eu tive a impressão que ele já olhou o chassi, ó. Ele virou o guidão... E já olhou o chassi rapidinho, tá vendo? Provavelmente é o chassi arraspado ou... Ele já olhou a numeração final que bateu, alguma coisa assim. Ligeiro. Perdeu, hein, Zé? Beleza? Vem sozinho? Eu acabei de pegar a moto ali. Pegou com quem aí? Eu comprei com o cara ali. Já meteu o pé, senhor. Meteu o pé? Pegamos. É ele, né? Não, peraí. Esse cara aí é o comprador? Quem denunciou, então... Não, esse cara tá mentindo, pô. Porque não faz sentido. Quem denunciou a compra... Quem denunciou a compra é o comprador, né? Que estaria negociando ali. Não faz sentido isso aí. Esse cara aí tá mentindo, porra. Essa é roubada, tá? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Já vi o chassi aqui dela. Vai fugir o compasso ainda. Sentiu Aldifas? Sentiu Aldifas? É, ele desceu pra lá. É, vou pra lá. Total Central. Honda Civic Preto. Honda Civic Preto vai ganhar Aldifas Barcelos aí, que é sério. A gente pegou uma moto roubada aqui. O Honda Civic tava no apoio. Cara de camisa preta. Então, se puder ficar atento aí, ganhou aqui no terminal de Jacaraípe, sentido Aldifas Barcelos. Meteu louco, tá vendo? Ele entrou dentro do terminal. Comprou agora, meteu louco. E a gente tava lá, ó. O projeto que era abandonou. Aí ele percebeu que era a gente. Inição aqui, ó. De olhada ainda, ó. Tá atendendo. Beleza, deu certo. Aqui, ó. Aqui é a chave original, ó. Mas só que o projeto estourou tudo. Não sei o que eu ia ter. Ah, ele tá vendo aí que eu ia bichado. Geralmente a gente estourada. É porque aí eu fui roubar. Calma, ó. Aqui que pegou, mano. Foi furtado, foi roubado ali na... Foi roubado ou furtada? Não, foi roubado comigo. É, roubado comigo. Te meteram a peça? É, no caso eu tava em mototax. Assalto mesmo. Aí ele me levou, o cara tá preso. Já peguei moto assim, quando eu trabalhava na polícia. A T2 viu os anúncios no Facebook, né? Aí eles conversaram com o cara, né? Ah, a gente tem interesse. Vamos marcar, tal, tal, tal. Papapá. Marcaram o encontro com o cara. A gente chegou e deu bote. Auto roubada. Fui ladrão de aplicativo, entendeu? Ah, sim. Eu prendi ele. Então, é o que tem lá lágrimas. Ah, ele que te assaltou. Foi ele. Trata, fica um mijo assim. Eu acho que ele talvez abandonou e roubaram de novo a moto, entendeu? Bem provável. É, bem provável. Eles levaram a chave. Você tem a placa verdadeira dela? Hã? Você tem o seu celular, a placa verdadeira dela aí? Eu tenho aqui o BO comigo. Manda aí pra mim. Deixa eu tirar a foto. Santa Cross 2021-2022, com bege, em placamento de vitória, com restrição de furto e roubo, foi cheiro. Final do chassi vai... Total, central. O veículo tá na mão aqui. A gente conseguiu pegar o Honda Civic que ganhou. Total, veio com o jeito do lado também. Tava sendo vendido aqui no terminal. Esse número é de telefone dele. Não sei se é desse daí. Tá aqui ou não tá. Isso. Eu tô com o dedinho. Cara, impressionante. Eu não sei o que que eu fico mais impressionado, tá? Sinceramente. Isso aqui é uma opinião minha. Eu não sei se eu me impressiono mais com um filho de uma puta que rouba. Desculpa, corta aí, editora, tá? Os palavrões aí, senão o YouTube taxa a gente. Mas eu não sei se eu fico mais bolado, impressionado com o idiota que rouba, ou com o idiota que compra sabendo que é roubado. Porque o cara que paga, sei lá, 3 mil, 2 mil, numa moto que vale 15 mil, o cara sabe que... Não sei se é o caso dessa moto, mas tô dando um exemplo. O cara sabe que é roubado. E ele compra, ele não tá nem aí, velho. Tá ligado? Ah, mas eu não tinha dinheiro pra comprar. Porra, mas tu não pensou no cara que tá sem a moto dele, não? Porra, mano, eu fico puto, velho. Se não tivesse tanto idiota comprando essas motos roubadas, esses produtos roubados, não teria tanto roubo assim, velho. Porque esses caras não roubam pra ficar usando. Eles roubam pra vender, pra ganhar dinheiro, tá ligado? Isso que rouba pra usar e ficar com ela e tal é minoria, cara. A grande maioria dos roubos curtos, né, é pra vender, mano. A gente desconfiou pra ganhar dinheiro. Ele tentou vazar da equipe, mas a gente conseguiu abordar ele, beleza? Mais um clone aí recuperado, que vai voltar pro seu dono, que inclusive tá aqui, ó. O dono tá aqui, ó. Essa moto aí, Crosser, veículo recuperado, indivíduo detido. Pesa boa. Agora iremos atender uma denúncia de veículo abandonado de forma suspeita em Balneário de Carapébos, Serra, Espírito Santo. Tá. Surpresa nada agradável. Ih, mano. Pera aí, não vai ter nada de nada demais esse vídeo, não, tá? Porque olhar um carro abandonado e surpresa desagradável... Ah, tá, não. Já fiquei com medo de ser coisa que comprometeria a gente assistir aqui, mas acho que não é, não. Não é presunto, não, eu acho. Não é, não, né? Pelo amor de Deus, mano. Ah, tá. Ah, tá. Aí, galera, a gente passou, puxou esse carro aqui, ó. É um Gol, deu um Fiat Uno eletrônico, tá vendo? Mas por quê? Não sei se eu for analisar aqui, ó. Vocês conseguem ver aí. Aqui, ó. Hum. Uma fita. Caralho. Aí, jogando a placa aqui, ó. Dá um Gol roubado. Dá ali. Tá vendo? Cara, o que convenhamos, né? Vamos falar entre a gente aqui de forma inteligente. Que bandido burro, hein? Porque, cara, uma coisa é tu botar a placa de um outro Gol pra tentar enganar a fiscalização. Agora, pô, o cara adulterou a placa pra não bater no carro roubado, pra bater num carro que não bate com o carro. Aí tu puxa a placa, pô. Ah, não. Ué, um Fiat e tal. Mas, enfim, uma coisa ele ganha. Ele ganha tempo com a fiscalização, às vezes, né? Porque, às vezes, o policial tá procurando, sei lá, um Gol com a placa 8F46 roubado. O cara já bate o olho. Não, não. Aquele ali é 8E46. Tá ligado? Ele pode tentar fazer isso. Mas, mano, o polícia não é bobo. O polícia vai desconfiar. Não, peraí. Deixa eu ver aí, ó. Muito parecido, né? Vamos olhar aqui. Não, Gol roubado. Mais um veículo recuperado aí pela nossa equipe. Dias e Chabudé. Chabudé. Cara, gostei desse nome, mano. Chabudé. Oi? Que louco. Fria 45. Caralho, é o rádio eletrônico? Positivo 45, prosiga. Uma placa, por gentileza. Mike Paponi. É um Gol. 1995, 96. O que é de rádio é esse? Porra prata. Placamento de serra. Tá com restrição de furto e roubo. Postivo. Restrição de furto e roubo. Final do chassi vai ser o primeiro. Central, isso aí é o veículo que tava passando o nosso cerco aí com a placa alterada que tava dando o Fiat Uno Eletronic. Total, vou te encaminhar o vídeo aí. Positivo Dias. Fez a boa essa rádio digital, essa criptografia e tudo. O da polícia também era assim. Os últimos eram digitais também, mas eles não eram desse formato ainda. Parece que ele tem uma tela LCD, né? Sei lá. A gente patrulhando, visualizou esse veículo aqui parado. Positivo. É muito comum, isso aí é muito comum falar animado, não é assim. Positivo. E aí não batia com o outro do carro, né? Dá um Fiat Uno Eletronic. Aí você vai olhar aqui mais de perto, né? Olha o porquê que não tá batendo, ó. Ó. A letra F transformaram numa letra E. Mas esses ladrão da serra são artistas, né? São muito artistas. Então tá aí, ó. Veículo roubado em Praia Grande. Tem um mês recuperado aí, beleza? Praia Grande aí. Praia Grande é serra ainda? Praia Grande é fundão, não? Praia Grande não é fundão, não? Praia Grande era ali de Aracruz ali, onde a gente trabalhava? É, tem Praia Grande aqui. Fomos solicitados pelos moradores do bairro Laranjeiras, pois havia um suposto homem alterado ameaçando as pessoas. Relatamente prosseguimos para o local, porém não esperávamos que o suspeito estivesse portando um objeto peculiar. Eu, hein? Ah, não é acertar não. Eu também não, não tá lá. O cara falou, só entra aqui. É. Hum, eu acho que eu sei. A gente viu um spoilerzinho. A gente viu um spoilerzinho no final do último vídeo. Eu acho que eu tô ligado o que que é. Lá na rua, mano. Mano, eu vi de lá. Eu já tô até rindo. Eu tenho quase certeza. Ai, velho, eu tenho quase certeza, mano. Eu vi o spoiler no último vídeo, velho. Eu acho que eles botaram um spoilerzinho no próximo vídeo. Ah, não, minto. Eu acho que eu vi no... Não sei se eu vi no Instagram. Mano, eu vi em algum lugar, mano. Eu acho que eu sei o que que é, velho. É, é isso mesmo que eu tô pensando. Ô, larga esse ferro aí. É esse vídeo aí. Larga esse ferro. Larga o ferro, larga o ferro. Larga o ferro. Larga o ferro. Vai ali pra parede. Vai ali pra parede. Aí, ó. Vou até aproveitar pra comentar. Vocês lembram no último vídeo que eu vi? Aí, eu até comentei com a galera mais cedo aqui na live aqui. Mano, o cara... Só porque eu fiz aquele comentário que o GCM tava... Quando o cara deu o tiro de taser nele, deu o taser no cara, o outro GCM tava muito próximo com a letal no cara. E o cara nitidamente falando atira em mim, atira em mim. Entendeu? Tipo... E, mano, eu nem fiz uma crítica. Eu fiz só uma observação. Falando que, pô, uma situação de verbalização é melhor pra manter a distância. O cara vai pra cima ali, ele acaba tendo que atirar. Entendeu? Enfim. Esse vídeo aqui mostra bem isso. Ó a distância que o cara mantém pra fazer uma verbalização com o cara, tá ligado? Pra depois tentar chegar àquele controle de contato lá. Foi só uma observação. Tipo... Aqui, pô, bonito, bacana. Pra parede. Mão na parede. Coloca a mão na parede. Abre as pernas. Abre as pernas, mais. Bota a mão na parede, abre as pernas. O cara que roubou o seu dinheiro? Aí é foda. Só ficar tranquilo. O cara que roubou o seu dinheiro lá, me roubou. O meu dedo todinho agora, o meu carinhão ali. O cara que roubou o meu dedo, o meu dedo sombou. Pegou o ferro. Você mora onde? Segura ele aí, deixa eu fazer um caixão aqui. Obrigado aí, bom trabalho. Ele agrediu alguém? Não, ele começou a bater nas coisas. Aqui, ó. Aqui, ó. Entendi aí, com essa barra aqui na minha sonda, né? Larga o ferro lá ele. Você tava arrumando confusão aí, batendo essa barra nas paredes aí, ó. Tem que ficar tranquilo. O cara me roubou. O cara me roubou onde? Chegou a me roubou na parte de minha casa, em casa, porra. Por que você saca essa barra de ferro na rua? O cara me roubou tudo isso por agora, né? Calma aí, bota a mão pra trás aí. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí. Galera, nesse momento, eu vou pedir pra vocês tirarem as crianças da sala. Vale ressaltar que o agente Chabudel, meu parceiro, fez toda a revista minuciosa como manda o procedimento e eu desconfio sim que ele identificou que objeto que estava na cintura do suspeito. Ele optou por não me falar e aí quando eu pedi pro indivíduo levantar a camisa, tivemos uma certeza. Então não há profissionalismo no mundo que possa aguentar essa situação. E se você não rir, que atire a primeira pedra. Eu já tô rindo. Tá, mas vamos lá. Eu acho que na verdade, ele falou ali, ele defendeu o amigo dele, né? Porque com certeza ia rolar um questionamento. Pô, como que o cara não percebeu, né? Como que o cara não percebeu que tinha uma coisa na cintura dele? Não, não. Tem arma, não? Não tem não. Não tem não. Tem um negócio ali. Não tem arma, não? Ele percebeu. Dá pra ver, ó. Não é arma, não. Ele tá na sua cintura. Tem café. Pote. Tem um pote na sua cintura. Tem um pote. Tô sempre pronto, né, pai? É para estar preparado. Cara. Caraca. Ah, meu irmão, meu irmão. Ah, mano. É, pô. Ei, eu tô empresário. Eu tô que te bagueu. Não, mano. Eu tô com ninguém. Eu sou empresário. Eu sou empresário. É, pô. Mano, não tem como não rir, cara. Não tem como não rir. Mas como eu ia falando aqui, né? Eu acho que, assim, na verdade, o que aconteceu ali? O GCM, durante a busca, ele deve ter identificado que tinha uma coisa dura ali, mas ele deve ter identificado que era outra coisa, que era uma pistola, mas não a pistola que vocês estão pensando, tá ligado? Só que acho que ele não pensou que seria uma pistola de borracha, né? Talvez ele deu uma olhadinha, viu que era um bagulho de borracha e falou, deixa ali. Não, mano, não. Olha o ar da bunda. Ai, cara. Pode ser um... Não, não. Não, não, pô. Pode... Acho que não tem nada a ver com as calças, não. Oi? Não tem nada a ver com as calças, não, eu acho. Desculpa, cara. Não dá. Não dá. Não, sinceramente, pô. Talvez não sobe mais, né? Talvez a pipa do vovô aí não sobe mais. Aí ele tá como? Ainda bem que tava na frente, né? Imagina se tava na bunda. Aqui, ó. Segura essa baixa aí pra mim. Senta aí, senta aí. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Senta aí. Senta aí. Eu moro ali, ó. Cara, meu avô disse que não vou sair agora. Diz que não vou, que não vou. Tira o borracha aí. Deixa eu ver o senhor. Ai, cara. Na moral, se falar que esse trabalho não é insalubre, mano. Imagina o policial pega na piroca de borracha do cara ali, mano. Com o IGCM. Caralho. Essa arma é perigosa, pois tem alto poder de penetração. Vou puxar seu nome, tá? Pode puxar, meu filho. Quer dar o comitinho? Não, senta aí, senta aí. Vou puxar seu nome. Eu vou morrer, cara. Vou puxar o nome dele. Nossa, tá com a porra do... Do vibrador, sei lá, que porra é essa aí, né? Vai comer ele na unha. Vai, mano. O bico ali sobe. Leleu, eu sou o que é assim mesmo. Eu não metei, não, velho. Olha a faca aí. Ele tava com faca? Não, tava jogado ali. Ah, ele tava com faca, então. Olha a faca aí, pessoal. Cara, o cara tava armado com uma faca, uma barra de ferro e um pinto de borracha. Primeiro eu tento dar a barrada, depois a facada. Se não der certo, eu dou uma pintada no maluco. Ei, mas você chegou a ver aquele negócio da cintura? Não, não, velho. Só que eu achei que era um pote. Ó, viu? Eu fiz aqui dois, o cara me roubou aqui agora, esse cara me roubou. Pô, mas você tá com um negócio na cintura, cara. Assustando o morador ali, ó. Apesar de suspeito estar portando uma merinjela, nada de lista foi encontrado e após a abordagem ele foi liberado. Esse que é o escalonamento da força, cara, na moral, mano. Sem precedentes isso daqui, velho. Sem precedentes, mano. Tchau, tchau.